Começa agora o programa Paul Bauer Governador. O ensino público catarinense sempre foi referência no Brasil e motivo de orgulho para todos nós. No ranking da educação pública de 2013, perdemos a liderança no ensino básico e caímos de primeiro para o quarto lugar no ensino médio. O catarinense merece um governo realizador e competente. Um governo que mostre a verdade e cumpra o que promete. O catarinense merece mais, muito mais. Muito mais atitude. Muito mais trabalho. O catarinense merece um governo do seu jeito. Com a nossa cara. Santa Catarina do jeito da gente. Quando Bauer assumiu a educação pela segunda vez em 2007, a nota do ensino médio estadual no IDEB era 3,5. Bauer ajudou a melhorar o desempenho dos alunos. Marco Tebaldi continuou o trabalho de Bauer e a nota chegou a 4, colocando Santa Catarina em primeiro lugar. Com a saída de Tebaldi no início de 2012, o investimento na educação diminuiu. A nota no IDEB 2013 caiu para 3,6 e Santa Catarina perdeu a liderança no ranking. Quem tem filho em idade escolar sabe. Basta relaxar um pouco que não tem erro. As notas caem. No governo, acontece a mesma coisa. Sem investimento, a qualidade do ensino vai cair. Em 2013, o orçamento do governo cresceu 12%. O da educação, quase nada. Isso significou 300 milhões de reais a menos. Dinheiro suficiente para construir 50 novas escolas. A questão aqui não é criticar, é resolver. Governo tem que ser solução. Fui secretário estadual de educação duas vezes. E quero propor um acordo a você. Só prometer aquilo que eu possa cumprir de fato. De cara, já em 2015, vamos investir muito mais. Já fizemos isso. Em 2009, o orçamento do Estado aumentou 10% e os recursos para a educação, 14%. Com mais dinheiro, vamos retomar programas que deram muito certo e fizeram o nosso ensino público avançar muito mais. Paulo Bauer fez uma verdadeira revolução na educação. Implantou 1.300 laboratórios de informática e 400 salas de robótica. Entregou uniforme gratuito, material escolar completo e milhões de livros. Capacitou os professores. Fez 1.200 obras em todo o Estado. E transformou o aluno no centro de todas as atenções. Saúde, saúde, saúde. Não tem como fugir do assunto. A dor e o sofrimento dos catarinenses não podem esperar mais quatro anos. Por isso, mais uma vez, Paulo Bauer vai falar sobre a gestão inteligente da saúde. Um conjunto de ações para, a curto prazo, garantir mais médicos, enfermeiros, consultas, exames e cirurgias. Com a GIS, vamos reunir os melhores médicos e administradores para enfrentar os principais problemas da saúde. Sabe como? Investindo mais e melhorando a gestão. Já disse que quero construir pelo menos 20 policlínicas. Cada uma custa R$ 7,8 milhões. No total, as 20 policlínicas custam R$ 156 milhões. Menos da metade do que foi gasto em propaganda no atual governo. Ou seja, dinheiro tem. Cada policlínica atende 12 especialidades e vai atacar as filas de acordo com a necessidade de cada região. Em Joinville e Florianópolis, as principais demandas estão na ortopedia, oftalmologia, endocrinologia e cardiologia. Em Blumenau, na ortopedia, clínica geral e oftalmologia. A mesma situação das regiões sul e oeste. 20 policlínicas. Remédio em casa. Internação domiciliar. Mais recursos para os hospitais comunitários, que atendem 8 em cada 10 pacientes do SUS. A gestão inteligente da saúde chegou para unir estratégia, inovação, agilidade. E oferecer atendimento mais rápido, eficiente e humano. Do jeito que você precisa. Do jeito que você merece. Sou Paulo Bauer, senador da República e peço seu voto para governar Santa Catarina. Legenda a Deus. Legenda Adriana Zanotto